Aí vai ser um empoboto aqui, sem ser um empoboto Então eu vou começar Desse jeito pode até fazer o toque gangsta Tá ligado várias rimas no cartucho O chinelo tá pequeno, o calcanhar fica russo Mas eu sei o primeiro, rimo o tempo inteiro E na arte desse jogo, mano, eu sou artilheiro Então você tá ligado, PH, tem que te aluno A sua mula, e nessa cê serve pra ser gandu Irmão não sabe que eu causo teu fim Tá com chinelo maior do que o pé E o calcanhar parecendo um pudim Que isso, meu mano, esse é o fato Tudo 44 em tamanho de rime Cê é 34, então E agora tá sozinho, o cara é tão velho Mas tem que pegar o chinelo com o sobrinho Então, você é muito otário Não tem forma como é compra Na sessão pequena em lojas americanas Aí cê tá de ladainha Porque eu não tenho sobrinha Na rima cê fica com a sobrinha Cê tá ligado É assim que eu não comento falha na batalha Hoje, mano, você só tem migalha Perdeu um pouco e só falou absurdo Quem nunca teve nada da sobrinha Hoje quer o tudo do tudo Então, cê tem que aprender com o Dudu É mais pesado e não tem nada pra você Pode crer Infelizmente, você não tem conteúdo Era gordinho e todo mundo lembra Que cê queria o x-tudo Mas eu não deixo Desse jeito, com a boca grande é x-g-b Eu era gordinho e esse é o C Mas a mesma coisa que o César falou Eu era, hoje eu MC Então, você tem que aprender Pode crer, já fui gordinho, skatista MC Coisa que cê não vai ser Coisa que eu não vou ser Você falando que é MC Só porque aprendeu ABC E é hoje, mano, eu tô aqui a pé O ABC se aprendeu lá Com a música do Pelé Mas tem que lembrar que seu passado também é trágico Antes seu boneco toava, não era MC Cê era mágico, então Cê tem que aprender, não pode Cê não era MC antes dos seus caixinhas E seu bigode Barulho pra batalha Sem norma ou paz Pra resolver esse conflito Ela com a peita do Detroit Hoje eu te transformo em detrito Sem atrito, pois Pega fogo sem entrar em contato Mas agora não me ganha Nem se chama ao contato Como se fosse o papel contact Tudo vende na papelaria Sem impacto A fact Como se fosse a páreo A fact Como se fosse a vaca Eu te perfuro e corto seu pulmão Acha que é perigoso E quer falar de atrito Mas tranca o parreco Quando alguém liga restrito Na arte de derrotado Cê é avançado Porque é um 7-1 Aqui tá um 7-2 Mas hoje minha rima é tipo um 7-6-2 Você é arroz, tranquilão Meu rap é tradicional brasileiro Arroz com feijão Mas não se liga Mas agora tem que ensinar Tudo na batalha Hoje se ensina a rimar É fato E agora pra você Respeita osso Liga ou restrito Tem 7 dias Tipo a menina do poço Tipo a menina do osso Mas respeita o meu bigode grosso Porque essa parada Você não aguenta Quer falar de restrito Cê chama 90-90 Mas agora Esse é o oposto Isso ainda é bigode É o cabelo Que seu pai Cortou de subac E você comando o rosto Então Você tem que aprender Tudo bem É igual o seu talento Como eu vou respeitar Algo que não tem Algo que não tem Por isso que você perde Eu nem vou falar De onde vinha os cabelos Do seu dread Não Sai no espelho Cata um monte de pendeiro Mas você é puro Que é animal E as piadas Que se chama de verso Vem tudo do zorra total Então Essa é a inteligência É igual a carne fria Boa E se é inteligência Ou procedência Sem procedência É supersônico Tipo do zorra total Mas você já entra Em pânico É isso Pra você se envolver Tá na rua E você só fica Lá na rede TV Tem que aprender Esse é meu R.A.P. Sem globo Bandeirantes Mas controlo Todas as redes De TV Sem sinal Wi-Fi Ou sem sinal de rádio Tudo mudou o nome Quebra U Na seu foda Até seu rádio Então Que o bagulho é louco Falou de urna É Lula no 2018 Bagulho novo Até filma Mas hoje Você é mais fracassado Que a Dilma Barulho novo Batalha Uou